Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui na TV Verde, já se inscreve, ativa o sininho. Bom rapaziada, agora uma semana sem jogo aí, a gente acaba vendo muita coisa aí na internet, no YouTube. E eu vi essa entrevista aqui do Luxemburgo lá no canal do Benja, né? Você que quer ver a entrevista completa, vai lá no canal do Benja pra você assistir a entrevista completa. Mas foi um ponto importante aí que eu achei legal trazer pra vocês aqui. É essa parte onde o Luxemburgo fala sobre Abel Ferreira, né? E fala também sobre a torcida do Palmeiras. Vamos ver o que ele falou. E você que tá vendo aí, já se inscreve no canal e ativa o sino, rapaziada. Bora assistir o que ele falou. Você bota o moleque, o moleque entra em campo, acho que ele tá... É diferente, né? Não sente nada, cara. Ô Vanderlei, qual clube foi mais difícil de trabalhar? Não, o que você fala, caramba, aqui, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, o Santos, o Cruzeiro, o Atlético, o Grêmio. Qual que ele fala assim, aqui, aquilo que você falou aqui quando tá lá embaixo é complicado. Qual que você acha que é o mais difícil? Palmeiras. Palmeiras? É. Por quê? Palmeiras tem uma torcida que ela te cobra muito por qualquer instabilidade, cara. Qualquer instabilidade ela te cobra muito, cara. Então é muito difícil. Ela é muito exigente, né? Muito exigente. Eu ouvi um bom torcedor reclamando do Abel esses dias. Eu falei, caramba, mas o cara tá reclamando do Abel Ferreira. Torcedor, tudo bem. Eu ouvi o nego da imprensa falando o seguinte, o tempo do Abel já tá terminando no Palmeiras. O nego de imprensa. Falei, ah, tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Tá louco, meu. Abel fez quatro anos. Você acha que o Alex Fech ficou 30 anos lá, você acha que ele jogou todos os campeonatos? Lógico que não. Claro que não, cara. O percentual do Abel é fantástico, cara. Não, cara. Ele não ganhou esse ano. Cara, mas você tem dúvida que o Palmeiras, pela estrutura que tem, não vai estar no ano que vem disputando as competições pra ganhar? Lógico que vai. Claro. Então aí o cara, agora, já tá na hora do Abel ir embora. Pô, cara, para com isso. Você não tem o direito de falar isso, de pedir o cara. Pra ir embora. Você pode falar, Adel não tá vivendo um grande momento, não fez um bom trabalho esse ano, os resultados não foram bons, tá tudo bem. Agora, tem que ir embora? Isso me deixa muito chateado, cara. Você ouviu o Romário falar uma vez. Quando você fala assim, ah, tem que mandar fulano embora. Mas peraí, você da imprensa tem que dizer o seguinte, se você tem que ser mandado embora, tem que mandar o cara embora. Por que tem que mandar o cara? Você pode criticar que você não tá gostando do trabalho, o trabalho tá muito ruim. Agora, dizer que tem que ser mandado embora, pedir o emprego de alguém, não existe isso. E outra coisa que eu acho muito feio falar, quando o cara fala, o cara é ultrapassado. Isso é muito feio. Isso é uma coisa seguinte. Isso é muito feio. Foi bom você tocar nisso aí, porque você me machucou muito. Os caras falaram que você tá... Nunca falei isso aqui. Mas foi uma das coisas que mais me machucou no futebol, foi isso aí. Ultrapassado. É, rapaziada, falou aí o Luxemburgo, que tem muita autonomia pra falar, né? Tanto de Palmeiras como de treinadores. Eu quero saber a sua opinião, deixa aí se você concorda com o Abel, com o Luxemburgo. E o que você acha dessa galera que pede fora a Abel? Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários. Valeu, se inscreva, ativa o sino. Grande abraço. Valeu, rapaziada.